É o Rian, elenco do funk, o couro tá comendo e ninguém tá vendo, isso que é foto DJ GM, DJ GM pra elas dançar Assoprando os hits, assombrando os kits Duas na suíte, movimenta minha gama Faço pra elas, tô chique, marulado onde a gente Dinheiro chama essas delas, adora minha fama Mas que louca a vida, que essas cafetinas, maluca amiga de Londres Linda de marquinha com a postura doce, pode vir que eu tô disposto a pagar o job E hoje, dessas puta que conta na noite, sem esforço faz mil e dorme Amo ouro, as garrafas de gold, tudo nos conforme Pra essas puta que conta na noite, sem esforço faz mil e dorme Amo ouro, as garrafas de gold, tudo nos conforme Nem aí pros outros, nem aí pro amor, nem abraça mancada Nós é nós, não confunde a levada Eles tenta, 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 tenta e não arruma nada Nem aí pros outros, tem aí se tem flor pra nós dar uma risada Nós é nós, não confunde a levada Eles tenta, tenta, tenta e não arruma nada Tenta, 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 taca a olha F800 Pra loira da festa eu já fui penta Manda eles correr atrás do pódigo ao atleta Que eu quero ver se esses bicuço jogam Esse é pra quem já foi tirado por causa do COI Quem era escolhido hoje em dia é quem escolhe A bandidona do meu lado nem sabe meu nome Mas só de ver a picadilha tá tirando o body Cê vai passar no TV fama Se sair na selfie com nós que canta e fuma Nós só tá vivendo, tem gente que só engana E por isso mesmo eu ligo pra porra nenhuma Porra nenhuma Duas na over, grana da Warner Tipo C-Tex, joga o facote Tô diferente, nego de shopping Elas rebola, se tem um drop Nem aí pros outros, nem aí pro amor Nem abraça a mancada Nós é nós, não confunde a levada Eles tenta, 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 tenta e não arruma nada Nem aí pros outros, tem aí se tem flor pra nós dar uma risada Nós é nós, não confunde a levada Eles tenta, 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 tenta e não arruma nada A vida me fez desse jeito Breque verdadeiro, cheio de ódio no peito Zé Polvinha, mato, só critico e põe defeito Nós segue avançando, eu também não tô satisfeito Nós tava até profetizando Que todo mundo do bonde fica rico esse ano Placas e placas, planos e planos Vendo meu coroa e minha rainha Sempre de boinha viajando Fumando com struta pra livrar das neurose Várias garrafas, mas nós só completar dose Só relembrando as vivência de antes Tipo quando era lama e ninguém viu corre Agora nós tá na lista do que ela consome Se ela tá pro trecho, nós vai tá com fome Solto na rua, qualquer nós resolve Ela já sabe, por isso se envolve Nem aí pros outros, nem aí pro amor Nem abraça a mancada Nós é nós, não confunde a levada Eles tenta, 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 tenta E não arruma nada Nem aí pros outros, tem aí se tem flor Pra nós dar uma risada Nós é nós, não confunde a levada Eles tenta, 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 tenta E não arruma nada DJ GEM DJ GEM pra ela dançar E não arruma nada Viva Teatrala Sim E não arruma nada Yeah oz Ai yo